Música Processos endotérmicos, processos exotérmicos. Para dentro, endo. Para fora, exo. É só lembrarmos, inclusive, do aspecto êxodo. A história nos ajuda. Há uma inter-relação sempre entre as disciplinas? Há. A língua portuguesa ajuda-me nesse sentido. Olá, você que está conosco, bem-vindo ao Projeto Eureka. Saiba que integrar alguns conteúdos sempre é importante para que você consiga desenvolver uma capacidade de reflexão, de raciocínio, que inclusive pode te ajudar na produção de um belo texto. Vestibulares acontecendo no final de ano. Muita tranquilidade. Saia com antecedência. Saiba determinar a tua trajetória, o teu caminho até o local de prova. E é claro, você que está aqui em Curitiba, especialmente. Os locais de prova da UFPR costumam ter, ao longo de muitos anos passados, um grande movimento em seu entorno. Então não perca o horário de prova, 13h30, limite máximo, dentro de um carro, no desespero de ter perdido a hora. Não dará certo. Muita tranquilidade. Bom encontro com a química. Professor Matheus. Olá, alunos telespectadores do Eureka. Mais uma aula de química. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do átomo. Só que é muito interessante que você pegue aí no seu material e você leia todo o histórico para a gente chegar ao modelo atômico de hoje. que começa lá desde os filósofos gregos, que sem nenhum aparato científico, só fazendo observações da natureza, tiraram conclusões, que mesmo não sendo certas hoje, foram conclusões magníficas, porque foi o pontapé inicial para quase tudo que nós temos conhecimento hoje na ciência. Então é interessante fazer essa leitura. Nós já vamos partir aqui de que o átomo, ele é constituído de uma parte central onde nós temos aí os prótons e os nêutrons, que é chamado de núcleo. E esse núcleo, ele é revestido, ele é recoberto por uma parte aí que é chamada de eletrosfera, que é onde nós temos a presença dos elétrons. Essas partículas fundamentais, que são aqui as que compõem o átomo, o próton é o dotado de carga positiva, o nêutron, como o próprio nome está dizendo, é nêutron, e o elétron é o que apresenta a carga negativa. Nós temos que saber algumas coisas, olha só. Quando se fala em átomo, já está subentendido que ele é nêutro. Só que é comum aparecer para a gente escrito assim, átomo nêutro, ou átomo eletricamente nêutro, que ao pé da letra, isso é uma redundância, mas é o comum de aparecer. Mas a que se deve essa neutralidade? A neutralidade de um átomo se dá em função da quantidade de cargas positivas, prótons, ser sempre igual à quantidade de cargas negativas, elétrons. Então, quando eu estou trabalhando com átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho lá, por exemplo, magnésio, o átomo de magnésio tem 12 prótons. Isso já me garante que ele tem 12 elétrons. O número do átomo, o número do átomo é o que nós chamamos de número atômico, que nada mais é do que o RG do átomo, quer dizer, o número pelo qual nós identificamos as características desse átomo. Mas é mais alguma coisa que o átomo tem? Não. O número atômico é simplesmente o número de prótons que esse átomo tem no núcleo. Então, voltando lá ao exemplo anterior, magnésio. O magnésio tem 12 prótons. Bom, então, o seu número atômico é igual a 12. O cálcio, o cálcio tem 20 prótons. Então, você tem aí o seu número atômico igual a 20. Mas nós tínhamos falado que quando é átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E nós estamos dizendo agora que o número atômico é o número de prótons. Então, quer dizer que o número atômico, ele é sempre igual ao número de prótons. E quando nós temos aí um átomo, esse número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho lá uma informação de que o flúor tem 9 prótons no seu núcleo, eu também já sei que o seu número atômico é 9 e ele apresenta 9 elétrons. Quando nós vamos falar aí em massa de átomo? Bom, a massa do átomo é por conta de todas as partículas que compõem esse átomo. Próton, nêutron e elétron. Mas veja, a massa de um próton, ela é praticamente a mesma que a massa de um nêutron. Então, a massa do próton e do nêutron são muito próximas, tão próximas que a gente trabalha com massas iguais. E o elétron é 1.840 vezes, ou cerca disso, mais leve do que um próton ou nêutron. Olha, um próton ou nêutron tem a massa cerca de 1.840 vezes maior do que um elétron. Por isso, o elétron tem uma massa tão pequena comparada do próton e do nêutron, que ela é completamente desprezível. Então, é por isso que a gente diz assim, quando vamos trabalhar com o número de massa de um átomo, nós estamos pensando apenas em quem tem massa considerável, apenas em próton e nêutron, que estão lá no núcleo, né? Então, é por isso que a gente diz que a massa de um átomo está praticamente toda concentrada no seu núcleo. O número de massa nós simbolizamos por A. E nós acabamos de mostrar que esse número de massa são os prótons mais nêutrons, que eu também posso escrever que o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Nós temos uma representação e, através dessa representação, nós temos condições, a partir das informações que nós demos anteriormente, de ter aqui tudo o que precisamos a respeito de um átomo. Como que é essa representação? Acompanhe aí na tela. Nós colocamos o símbolo do elemento químico, acima do símbolo é representada a massa desse elemento, e abaixo do símbolo nós temos aí a representação do seu número atômico. Então, vamos ver aí um exemplo. Se nós temos aí Na, o Na é o símbolo do sódio, o número que está aparecendo acima, 23, quer dizer, o número de massa do sódio é 23. O número que está baixo, 11. Bom, o número que está baixo é o número atômico. Então, eu já sei que o número atômico do sódio é 11. Mas o número atômico é o número de prótons, então quer dizer que nós temos 11 prótons. Mas aí é um átomo. Se é átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 11 prótons, nós temos também 11 elétrons. Mas e o número de nêutrons? Nós vimos na expressão do número de massa que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, o que me garante que o número de nêutrons é a massa menos o número de prótons. Pegando o número de massa do sódio, que é 23, e subtraindo do número atômico, que é 11, nós temos no núcleo do sódio 12 nêutrons. Os átomos, eles, na maior parte das vezes, não são encontrados isoladamente na natureza. Na natureza, nós encontramos esses átomos já ligados a outros átomos. Isso porque, na sua grande maioria, esses átomos, eles não são estáveis. E para alcançar a estabilidade, eles têm que sofrer o que é chamado de reação química. Só que, uma informação importante. Quando eu disse que o núcleo do átomo é a parte central, e na parte periférica nós temos aí os elétrons, nós temos que dar aqui uma pequena noção de tamanho. Para se ter uma ideia, o núcleo, o diâmetro do átomo, ele é cerca de 10 mil vezes maior do que o diâmetro do núcleo. Para se ter uma ideia dessa dimensão, é como se nós estivéssemos no Maracanã, onde o diâmetro do átomo é o estádio inteiro e o núcleo seria a bola de futebol no centro do campo. Quer dizer, apesar do núcleo concentrar praticamente toda a massa do átomo, ele corresponde a uma parte muito pequena desse átomo. Qual é a importância disso para a sequência dos nossos estudos? O núcleo é uma parte muito pequena e está aí protegida pelas camadas de elétrons. As reações, elas acontecem através de choques, através de colisões. Então, quando um átomo vai sofrer esse choque, quem tem o impacto desse choque são os elétrons, que estão aí na parte periférica, protegendo aí completamente o núcleo. Então, é por isso que a gente diz que toda e qualquer alteração existente no átomo é em cima dos elétrons. Por isso que o termo utilizado é átomo eletrizado, que é o que nós chamamos mais particularmente de íon. Então, átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas. Quando se fala no íon, é o átomo eletrizado. Quer dizer, nós já não temos mais o número de prótons igual ao número de elétrons. Falei, como é que nós conseguimos identificar essas variações? Vamos perceber aqui, olha. Nós temos várias reações químicas possíveis. Nós vamos comentar aqui sobre duas que, por enquanto, são as que nos interessam. Quando acontece a colisão, quando acontece o choque, pode ser que esse átomo perca elétrons para alcançar a estabilidade. Isso significa que o número de prótons vai ficar superior ao número de elétrons. Uma outra possibilidade é quando nós temos aí esses choques, o átomo ganhar elétrons para alcançar a estabilidade. Como partimos sempre inicialmente de um átomo, quer dizer, o número de prótons igual ao número de elétrons. Se houve aí o ganho de elétrons para essa estabilidade, isso me garante que esse átomo ficou com o número de elétrons superior ao número de prótons. Nós temos a possibilidade da formação de íons positivos, que é o que nós chamamos de cátomos, ou íons negativos, que chamamos de ânion. E uma outra coisa que já é importante a gente ressaltar. Cada ligação que o átomo faz, a gente diz que é uma valência. E em cada ligação vai estar envolvido um elétron. Então, se um átomo perder um elétron, significa que ele fez uma ligação, ele fez uma valência. Por isso que a gente diz que ele é monovalente. Se ele perder dois elétrons, quer dizer que ele fez duas ligações, quer dizer, ele fez duas valências. Então, a gente diz que ele é bivalente. O mesmo vale para quando o átomo está ganhando elétrons. Se ele ganhar um elétron, aí ele vai ser um íon monovalente. Se ele ganhar dois elétrons, quer dizer, fez duas ligações, aí nós temos um íon bivalente. Mas como é que se faz a representação desses íons? Como é que nós conseguimos retirar todas essas conclusões? Esse é um assunto que nós vamos comentar no próximo bloco. O que é que nós vamos comentar no próximo bloco? O que é que nós vamos comentar no próximo bloco? tchau. Tchau.